Jesus viveu toda a sua vida em Nazaré, ali ele era conhecido, ali ele brincou com as crianças, ali com certeza ele andava pelas redondezas por em volta ali e todos ali o conheciam, todos ali sabiam que Jesus era filho de José, o carpinteiro e de Maria, mas quando após Jesus receber o seu batismo e sair anunciando e pregando e começando a sua vida ministerial, fazendo aquilo pelo qual ele foi enviado a este mundo, depois de um tempo ele volta a sua terra natal e ali ele vai ao templo e começa a ensinar, começa a falar das maravilhas que Deus tinha realizado através dele, por onde ele passava, mas aquelas pessoas que estavam ali na sinagoga, com certeza muitos conviveram com ele, muitos ali talvez tivessem brincado com Jesus ainda criança, mas eles começaram a primeiro ponto, admirar da sabedoria que Jesus tinha, ao mesmo tempo que eles admiravam, eles também começavam a reclamar, a murmurar, como é que o filho de José, como é que o filho de José, o carpinteiro, como é que este que conviveu conosco, tem esta grande sabedoria, e o evangelista mostra para nós, que Jesus não foi bem aceito ali no meio dos seus, e porque ele não foi bem aceito no meio dos seus, pela sua sabedoria, e pelos milagres que ele testemunhava, que estava acontecendo através dele, muitas pessoas não acreditaram nele, e ele se tornou motivo de escândalo para aquela comunidade ali presente, e Jesus não pôde realizar muitos milagres, e ele não pôde também ensinar, a falar do amor de Deus, de tudo que Deus tinha feito em sua vida, o que isso mostra para nós queridos irmãos e queridas irmãs, que nós também, no nosso jeito de ser, que nós também, pela sabedoria que Deus concede a cada um de nós, nem sempre nós vamos sermos bem aceito, por aquelas pessoas que convivem conosco, no nosso dia a dia, mas nem por isso nós podemos deixar de evangelizar, nem por isso nós podemos deixar de anunciar, esse Deus que vive e está presente no nosso meio, esse Deus que um dia nós fizemos uma experiência com ele, e decidimos buscá-lo e caminhá-los juntamente com ele, assim também foi na vida de São Brás, foi na vida de tantos santos, proclamados santos na igreja, e de tantos outros santos, que embora não reconhecidos oficialmente pela igreja, mas buscaram viver a sua fé, buscaram viver o amor que Deus tinha por eles, e colocá-los em prática na sua vida, embora muitos também não foram aceitos em sua casa, em sua pátria, mas eles saíram e anunciaram e proclamaram o Senhor e o do Senhor em sua vida, isso mostra para nós, que nós como batizados, nós que somos chamados, nós que somos chamados, a sermos profetas, sacerdotes e reis do nosso tempo, nós não podemos deixar que a palavra de Deus, que caia no nosso coração, fique somente para nós, nós devemos fazer com que esta palavra possa multiplicar, em frutos para o reino de Deus. Legenda Adriana Zanotto